Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Mário e, gente, é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o modelo da Honda que tá sendo sucesso na categoria e tá assustando, hein, mais ou menos. Tá assustando com os números que estão batendo. Olha, eu vou falar pra você, desde o começo, quando foi lançada essa moto, já vem batendo recordes, já traz recordes e não é pra menos, né, meu amigo? Essa categoria vende muito aqui no Brasil e, comparado, né, as concorrentes, né, eu não vou colocar Dominar 400 na mesma categoria porque a Dominar 400, né, 40 cavalos, 25 mil reais, porém, a Abajage ainda não está na mesma quantidade de cidades que a Honda está, né, porque quem não sabe, a Honda tem mais de mil concessionários. Então, a Abajage, por mais que ela esteja aqui há menos de dois anos, tem o seu número ali expressivo, mas ainda tem chão, né, mas é pra bater mil concessionários. Aí a Marra tá aqui há anos e tem um pouco mais de 300 e pouco, menos de 400 concessionários, então, é um número bem expressivo de lojas. Mas, ainda assim, né, quando a gente fala de concorrência, nessa categoria street, temos a FZ25 como a principal concorrente. E nós vamos ver hoje, nesse vídeo, os números da CB300 em cima da FZ25, tá, meus amigos? E a gente vai bater um papo a respeito disso, porque, cara, a CB300 tá emplacando demais, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da CB300 e também, se precisar de um seguro, o Corretor Santana na descrição aqui embaixo, ó. Tá o link direto do WhatsApp dele, não é... Você não vai mandar mensagem pra seu índice de seguros. É pro Corretor Santana diretamente, tá? Tá aqui na descrição. Chama ele lá e fala o que veio pelo Garajordias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus americais, estamos nós e já começa daquele jeito, né? A CB300F atropela com o novo recorde de vendas. Moto Honda quase chegou, chegou a quase 6 mil unidades em setembro, o melhor desempenho da história. Olha só que coisa insana, tá, meus amigos? 6 mil unidades é muita coisa, 6 mil moto, né? Pro ticket que chega a CB300 é um, assim, é um número bem expressivo, tá bom? E aqui fala mais, né, que desde quando ela chegou a primeira vez, a CB300 assumiu a liderança e não saiu mais, tá bom? E o modelo alcançou 6 mil unidades, cerca de 5.995 exemplares, de acordo com preliminares às quais nossa reportagem teve acesso. Assim, o patamar ficou acima ao de agosto, quando 5.888 unidades foram vendidas, ou seja, emplacados, vendidos, né? E ao longo de 2024, a CB300 já acumulou mais de 45 mil unidades comercializadas no Brasil entre janeiro e setembro. No fechamento de 2023, o modelo Honda alcançou 49 mil unidades vendidas, o que sugere um total deste ano deverá superar essa marca, ou seja, o ano passado inteiro emplocou 49 mil unidades de CB300. E agora, nesse ano, no mês de setembro, agora, já está totalizando 45 mil unidades, que é um número insano, né, meus amigos? É um número muito grande de CB300. Vale lembrar também que aqui sim está o sucesso de vendas, tá, meus amigos? Isso sim, a gente pode esperar um sucesso de vendas, que é o caso da CB300. Diferente da sua versão Trail, né, que é a Saara, meus amigos, a Saara não está conseguindo emplacar, demora ali para conseguir 3 mil unidades no mês, mas, dadas as ocorrências, né, a gente não vê muitas em circulação da Saara, por exemplo, né? E aqui a gente vê, né, que o desempenho da Phaser com a CB300, né, é de 36 mil unidades, ou seja, é uma diferença ainda de um pouco menos de 10 mil, 9 mil unidades ali. Embora o modelo não tenha recebido atualizações recentes, suas vendas permanecem consistentes, ainda que inferiores ao da Twista. É lógico, olha só pra você ver como que o nosso mercado, ele está bem dividido, né? Uma galera que compra CB300, outra galera que compra FZ25. Uns vão mais para atualizações, né, um produto mais atualizado, com câmbio mais atualizado, embreagem e sistema de melenação todo novo, né, enquanto o outro grupo vai para a questão de confiabilidade, que é o caso da FZ25, uma moto que é muito confiável, né, uma moto assim que não tem nem o que dizer. E aqui o site ressalta mais, né, que o preço da Honda CB Twister, né, mas aqui ele fala, né, do painel e tudo mais, mas o preço que ele está querendo dizer aqui é o preço de site, vamos ver, o PPS, que é ali na, 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 por média de 22.370 para a versão ABS e 23.330 para a opção ABS, tá? Então eu falei CBS 22.370 e ABS 23.330, mas no mercado é de 26.390, tá, considerando as versões. Isso aqui mostra também como que dá o contraste do preço, né, por isso que a Saara e a Tornado, por exemplo, não vendem, tá, que acompanham o canal, que sabem que nós estamos antenados, sempre acompanhando passo a passo os emplacamentos e vendas para deixar você mais informado, para te ajudar, né, na melhor escolha possível. Tem gente que não gosta de conteúdo de emplacamentos, mas, né, faz parte do jogo, isso aqui é uma matéria, e vale muito bem frisar isso para vocês, né, porque fica aquela conversa, ah, é sucesso, ah, não é sucesso, ah, está vendendo, ah, não está vendendo. Então vocês já conseguem sentir como que está o posicionamento de mercado em cima dessas duas campeãs de venda, que é o caso da FZ25 e a CB300. E agora, né, com esse valor de mercado beirando R$ 26.390, em alguns lugares chega bem menos que isso, tá, com o PPS dela R$ 23.000, no estado de São Paulo, por exemplo, né, principalmente na capital, você acha ela por R$ 24.500, R$ 25.000. No Rio de Janeiro eu já vi a preço de PPS, para você ter uma ideia, mas no restante do país chega bem mais do que isso, né. Eu já vi relatos aqui de inscritos falando que a CB300, vou dar um exemplo aqui, em Salvador, por exemplo, eu já vi, eu já vi vídeo de vendedor falando que o preço da CB300 lá na Bahia é em torno de R$ 29.000 a R$ 30.000, então, meus amigos, é complicado. Então se a gente parar para analisar, a gente consegue perceber que mesmo a moto tendo um valor bem acima, né, do que ela realmente vale, ou que a própria montadora joga no site, a moto ainda vende demais, porque é um segmento muito carente. Agora temos uma concorrente de peso dessas motos, que é a Dominar 250, mas ainda a Bajaj não dá conta de produzir em larga escala, tá, meus amigos? Mas já estamos vendo uma luz no fim do túnel, que no futuro pode ser que esses números aqui diminuam, ou que a Bajaj suba a sua produção ainda mais para competir de frente. Eu acho que não tem moto igual a Dominar 250 na categoria, por mais que a CB300 é uma moto ronda, né, atualizada, mas em questão, assim, de atualizações, eu acho que não tem, não tem para Dominar 250. Mas ainda assim, os números da CB300 são surpreendentes. Estou de frente com eles aqui e eu estou pasmo, meus amigos, é fora de base. Então é isso, meus queridos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você acha da CB300, você acha mesmo que ela vai despontar ou não, né, ou vai continuar despontando, né, porque despontando ela já tá. Mas será que ela vai continuar ou os números tendem a cair? Olha, eu já vou falar para vocês que a CB300 é daqui para cima, viu? A CB300, por exemplo, agora Saara e Tornado vai ser o declínio, a Tênue, né, vai ter aquela queda gradativa no mês, mas vai ter quedas. Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!